bom pessoal vamos fazer então o nível 1 essa fase aqui infelizmente não tem como fazer os dois objetivos bônus no nível 3 é muito difícil é praticamente impossível eu não cheguei nem perto de conquistar nenhum dos dois objetivos porque a fase não ajudem absolutamente olha só os objetivos pontuação 3 milhões e 500 mil eu não consigo chegar nem perto disso e tem que derrotar o César uma vez apenas só que o problema é o César não morre nunca tem o curandeiro que restaura a vida dos zumbis e do César o tempo inteiro é uma fase de esteira então eu não posso usar aquelas plantas que eu gosto de usar para matar os zumbis resistentes como eu falei na percepção da PN passada eu usei a esmagadora para matar os zumbis fitness aqui eu não posso usar a esmagadora eu sou obrigada a usar as plantas da fase e para piorar ainda tem alface amanteigada que é uma planta que eu não aprimorei praticamente nada na minha porque ela simplesmente não apareceu em arena nenhuma eu só desbloqueei e coloquei no nível 2 então eu estou em total desvantagem não tem nada que eu possa fazer aqui eu tentei de tudo que é jeito e essa fase simplesmente não sai de jeito nenhum então eu vou fazer o seguinte eu vou levar a pimenta e tentar segurar aí os três minutos ok você pode levar também a cereja bomba se você quiser olha só alface amanteigada minha só nível 2 eu não consegui acho que praticamente ninguém conseguiu aprimorar muita coisa nessa planta muita gente nem desbloqueou ela porque ela não veio em na arena nenhuma olha lá vem o cesar olha só nada faz esse zumbi morrer nada eu posso até tentar colocar ali o tomar amante o dano que ele sente é quase nulo e o problema são várias as preocupações que eu preciso ter nessa fase tem esse devoradorzinho que é extremamente resistente e ainda é curado por esse curandeiro filha de mamãe é uma luta para conseguir matar os zumbis você que não tá preocupado com os objetivos bons consegue tirar essa fase de letra é só você segurar coloca aí tomar amante vai queimando os zumbis com facilidade ainda tem a ajuda da habilidade agora fazer os objetivos bons dessa fase muito difícil infelizmente as fases de esteira são as piores para fazer esse tipo de questão multiplicador não consigo fazer multiplicador subir de jeito nenhum porque simplesmente não dá eu tenho que causar muito dano rapidamente e não dá para fazer isso as plantas são muito tão tão em desvantagem nessa nessa fase a minha alface é manteigada aí é nível 2 como eu disse então dificulta muito quando você tem uma planta no nível muito fraquinho torna-se aí quase que impossível de fazer olha agora que eu consegui uma sequência no multiplicador quase a metade hein quase a metade dos pontos e é isso pessoal dá para segurar tranquilamente né talvez você passe um apertozinho outro agora se você quiser fazer objetivo bônus olha eu acho quase que impossível se você conseguiu fazer me diz aí nos comentários o que você fez porque olha eu não cheguei nem perto talvez ali colocando a habilidade de reforço de pontuação de para fazer o objetivo de três milhões e quinhentos mil agora matar o césar com essa curação é difícil é quase impossível infelizmente eu vou desistir poder de negociação e bora fazer mais uma tentativa na fase 2 já vim aqui várias e várias vezes não tô conseguindo passar dessa fase tô perdendo a flor no momento decisivo aí da partida agora vai vou levar aqui a vantagem da de entrega rápida né que acelera a esteira e tomara que eu agora consiga vamos lá e virar aí um zumbi com adubo eu preciso matar ele rapidamente se você não se importa com os objetivos todos os bônus você pode colocar aqui a cíderas nos quadrados de poder e aí você vai conseguir aí com facilidade passar dessa fase e já vou encolher aí a galera antes que que alguém me atrapalhe com várias violetas encolhedoras na mão esse adubo que veio aqui vai me ajudar bastante todo mundo encolhido tem um zumbi aqui perigoso chegando aqui na flor e eu nem tô percebendo aqui eu precisava matar esse zumbi esse zumbi aqui da frente ó esse do futebol americano morreu maravilha agora encolhe todo mundo já fiz a missão agora beleza só encher aqui de de planta na frente não de para não deixar pisar na flor de jeito nenhum e com isso a fase finalmente está concluída colhe aí todo mundo morre logo essa é uma fase bem joadinha para fazer os objetivos bônus porque os insetos boos caem ali em cima da flor e você tem que encolher muito muito zumbi enfim deu para fazer de boa como eu falei você coloca ali a sidra nos quadrados de poder coloca gelervilha ali em volta que eu acho que você vai conseguir talvez você precise comprar algum adubo ou então algum poder mas eu acho que com um pouquinho de sacrifício deve dar para passar assim no nível 3 ok gente vamos agora na fase 3 vou aqui no nível máximo de dificuldade essa é a única fase das 5 que você pode escolher as plantas que você vai usar então já ajuda bastante temos que atordoar os zumbis 200 vezes eu vou utilizar para atordoar a dispara ervilha primitiva assim eu aproveito já faço um combo ali maneiro com a turbinada e já elimino os zumbis e tenho que produzir 5 mil sóis vou colocar o calafrio mesmo porque eu preciso de tempo para produzir os sóis e se eu colocar a pimenta ela pode matar os zumbis ali muito rapidamente e eu não consegui produzir os sóis tem ali aquela mulher da zecorp que eu detesto vou utilizar essas plantas aqui beleza peruchudica vai me ajudar ali caso algum zumbi escape estou levando produção de sóis aqui e vamos lá né a vinha vai me ajudar a controlar o campo e vou fazer aqui o combo com a turbinada se você não está preocupado com os objetivos bônus você pode fazer só o combo mesmo turbinada e dispara ervilha primitiva se você tiver a menta da a endurecimento né que a menta da classe de proteção você consegue também melhorar ainda mais esse combo tem a bt guarda também que joga os zumbis para trás tudo isso aí te ajuda a passar dessa fase sem maiores dificuldades você nem precisa se preocupar com o objetivo bônus vocês sabem que eu gosto de tentar fazer então vamos tentar você pode levar várias plantas nessa fase hoje eu vou pegar essa mulher enjoada aí para ela não me dar trabalho depois eu vou pegar essa menta já aqui de uma vez essa menta é uma maravilha né você começa com uma vantagem e muito boa na de produção de sóis eu vou colocar aqui vários solares gomelo porque 5.000 sóis é uma quantidade relativamente alta vou aqui acelerar o tempo de recarga da menta mesmo assim eu já produzo mais sóis rapidamente assim que eu terminar a produção de sóis aí eu já vou partir para o combo com a turbinada e aí eu elimino os zumbis bem rapidamente repara que eles estão sendo atordoados ó tá ali já em 145 por enquanto você pode usar a turbinada com isso você elimina os zumbis que são atingidos pelo dano dados para ervilha primitiva né essa dispara-ervilha primitiva vai recuar e você coloca a turbinada na hora o zumbi é eliminado vamos acelerar o tempo aqui já tá bem perto de de terminar esperar a menta ficar pronta o atordoamento já tá também bem perto de ser realizado ali concluído beleza beleza quase quase acabando muito bem agora sim vamos aqui eliminar esses zumbis rapidamente rapidamente para terminar essa fase colocar adubo aqui na pera judica mesmo e aí você vai colocando a turbinada ó e aí rapidamente os zumbis são eliminados só essas pranchas de surf aqui que ficam incomodando se você tiver a boeing 7 você pode colocar ela aí que já vai tirar as pranchas da frente mata também os os polvos né do óculos então é uma maravilha vai fi morre logo que eu tô com pressa morreu 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 então deu deu pra fazer aí os dois objetivos sem muita dificuldade como eu disse tenta aí fazer o combo da turbinada com a dispara ervilha ou com a bt guarda que vai dar pra você fazer essa fase aí sem muito sacrifício só fique esperto com os zumbis mais rápidos né do jornal aquela mulher que joga os zumbis pra frente eu acho que dá pra passar vamos então na fase número 4 essa que é uma fase de esteira vou aqui no nível 3 dessa vez eu vou narrar enquanto eu jogo então eu não sei se eu vou conseguir ganhar espero que sim com os objetivos aqui manter vivas as plantas em perigo tem ali só uma zumbi soja derrotar 20 zumbis em 10 segundos eu vou pegar aqui galera a cereja bomba beleza vantagem de cereja bomba na esteira assim eu vou conseguir explodir muitos zumbis aí rapidamente o bom da cereja que eu consigo também matar é justamente né por matar muitos zumbis rapidamente eu consigo fazer ali o segundo objetivo bônus com mais facilidade vou deixar esses tiruvões aí guardados feijãozinho ali para aqueles dois zumbis esperar vim outro né porque você vai pegar um deixa ali as explosões na esteira reservadas para os momentos de dificuldade o jogo se puder me mandar mais um feijão eu não quero ter que explodir aquele zumbi ali de cima por favor nunca te pedi nada jogo isso obrigado vamos lá tem ali aquele zumbi fazendo as covas bom aqui a vagem vai dar conta desse zumbi já me livro desse fazedor de covas aqui bom já está vindo ali uma boa quantidade de zumbis vamos começar a explodir eles então que daí eu já faço essa missão logo ó explodir todo mundo e aí missão que não faz e acho que eu me ferrei né acho que eu explodi na posição errada o zumbi está passando aqui embaixo consegui fazer a missão joguei tudo errado ali mas tudo bem deu para fazer ainda assim então você aí ó aposte nas explosões pessoal que vai dar bom vou ter que explodir esse zumbi brincadeira aposte aí nas explosões que você vai conseguir claro que aqui eu tenho um pouco de vantagem também pessoal porque eu comprei o tiruvão né meu tiruvão já é nível 8 eu não consigo achar um lugar conseguir nem sonho vou ter que explodir aquele zumbi ali também brincadeira eu usei ali algumas algumas cerejas bomba na posição errada você aí tem de colocar a cereja bomba na na posição na fileira 2 ou na 4 que daí ela vai pegar em mais linhas nunca usa aqui embaixo sempre usa no meio eu sei que as vezes na o calor do momento ali eu acabo usando errado mas o ideal para você ter um aproveitamento melhor é usar na segunda ou na quarta linha ou no meio né pode usar no meio também só não use na nas laterais porque você vai ter um aproveitamento menor acabou né consegui fazer a fase aí acho que você apostando nas explosões deve conseguir passar a fase talvez precise usar um poder ou outro ali mas acho que dá para fazer bom vamos então para a fase 5 essa fase eu tive que gravar os comentários depois porque eu tentei inúmeras vezes eu já estava ficando sem voz de tanto explicar e chegar na hora não conseguir e é isso não deixe os zumbis pisarem nas flores e fazer a fileira horizontal com 9 plantas escolhi a habilidade de cereja bomba na esteira porque vem muito zumbi nessa fase e eu preciso acabar aí com eles o mais rápido possível com isso eu vou utilizar a cereja bomba nesse início aí eu tentei deixar esse zumbi esse primeiro zumbi vivo pela maior quantidade possível de tempo para que a gelan para que a melancia e a vagem pudessem destruir essas covas aí para mim então eu deixei o zumbi lá embaixo devorando a noz e rapidamente coloquei as outras plantas para acertar as covas nas outras linhas depois que começaram a vir os outros zumbis foi então o momento onde eu botei aí para quebrar então daí para frente galera é só ficar trocando eu tentei usar os adubos nas nozes para que elas aguentassem a maior quantidade de tempo possível guardei as cerejas bomba também para os momentos onde acumulassem mais zumbis na tela por enquanto ainda tinham poucos zumbis então eu não ia gastar uma cereja bomba ali esse início é bem tranquilo até a primeira a primeira horda é de boa dá para levar agora na hora que entra o discotron aí é que as coisas ficam complicadas tem as mentas mas até com as mentas a fase ainda assim é difícil coloquei as vagens aí nos carrinhos esse zumbi aí é esse robô leva acho que precisa de três ou quatro cerejas bomba para matar um robô desse ele é muito resistente olha que a minha cereja bomba já é nível 7 a outra habilidade a outra missão de fazer a fileira horizontal eu vou fazer próxima ao final chegou o discotron agora que as coisas começam a ficar complicadas ainda tem o touro ali ainda que joga o zumbinho você tem que tomar cuidado para ele não jogar o zumbinho em cima da flor e olha só octo zumbi octo zumbi você já sabe né entrou em cena tem que morrer é um dos piores zumbis do jogo octo zumbi é a última coisa que você já não tem planta suficiente né já são pouquíssimas plantas são só duas melancias duas nozes e as vagens tudo que você não precisa do octo zumbi aí te atrapalhando então você tem que matar ele logo eu usei alguns adubos ali nas gelancis para me ajudar e fui controlando aí o campo uma cereja bomba pelo amor de Deus vou deixar você aí agora com a minha reação final na hora de terminar essa fase eu fiquei aí muito feliz né tentei várias e várias vezes ou fase terrível mas eu sabia que dava eu estava chegando muito próximo e eu fui até o final já bastava a primeira fase que eu tive que entregar sem os objetivos feitos porque aquela fase é simplesmente impossível para mim no momento que eu estou no jogo mas enfim e é isso galera ai tá quase dando ai calma calma que tá quase nem acredito não acredito tá quase sai para trás sai para trás também segunda missão feita morreu 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 consegui nem acredito yes vamos lá então enfrentar o zumbão no nível 3 se você conseguir completar você vai ganhar pacotes do tamar amante a sua chance aí de desbloquear essa planta ou então melhorar o nível dela 9 barras de vida tem o zumbão vou pegar aqui a pimenta mesmo é a carroça veia do velho oeste bom aqui você tem que tomar cuidado principalmente com galinhas e com o devoradorzinho que esse zumbi grandão joga tem a moeda zecorpe também que costuma causar problemas aí não vou levar produtor de sol porque eu acho que cai bastante sol do céu vou levar o junco que eu passei um pouco de aperto com as galinhas o junco acho que vai dar conta e vou usar o buboliche mesmo como atirador vou colocar aqui as bt guardas na frente peraí vou colocar na aqui atrás na terceira linha justamente porque cai aí o o devoradorzinho os juncos aí vão me ajudar a matar as galinhas e é isso nem sei se vai ter espaço aí para as pimentas que beleza o zumbão já vai atacar eu não tenho nada que possa barrar ele ali infelizmente infelizmente algum sol pelo amor de deus consegui segurar o zumbi ali a tempo com o tamar amante vocês podem usar aí tá gente o tamar amante a favor de vocês deixa ele ali só olhando não que ele pode ajudar bastante o zumbão tá ali perdendo vida temos um adubo já vou colocar ali em cima e vou usar ali já vai causar um bom dano já vai limpar ali a galera colocar um junco aqui no meio para ajudar caso apareça alguma galinha lá vem o zumbão de novo aqui para quem não sabe eu posso parar o zumbão se eu tiver por exemplo um adubo eu coloco o adubo ali na frente vai atacar de novo é brincadeira só que eu estou sem adubo nenhum no momento então eu não consigo fazer agora o adubo veio não consigo fazer ele parar o ataque dele posso colocar uma menta também ali bem na hora que ele vai atacar eu coloco uma menta na frente que segura algumas plantas de explosão também param ele só que infelizmente eu não tenho nada disso no momento vamos usar aqui o adubo de novo tá cheio de zumbi nessa linha aqui vamos botar o tamaramante para trabalhar um pouquinho lá vem o zumbão de novo sentiu o dano então não vai atacar mais agora ele vai vir ó vou colocar o adubo aqui bem na frente e aí ele não consegue atacar acabei jogando o adubo meio que fora né ali de fazendo na na BT guarda mas pelo menos eu evitei o ataque dele você tem que colocar o adubo na hora certinha que ele vai atacar com isso você impede que ele faça esse ataque vou usar o adubo de novo que já tá tem muito zumbi aqui na tela está me preocupando deu aí para dar uma boa limpada no campo zumbinho escapulindo aqui mais um adubo é só você ir colocando as BT guardas né se a sua BT guarda já tiver em um nível maior ela já vai ter seis folhas eu comentei um pouco sobre isso no meu vídeo de dicas para iniciantes parte 2 tá aí no canal e aí ela vai conseguir segurar ainda mais um lixo o buboliche também vale muito a pena você aprimorar o teu buboliche o zumbinho já foi lançado já se movendo para a linha de baixo aí deu para segurar o tempo acabou conseguimos aí matar o zumbão não perdi carrinho deu para fazer de boa bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de pvz2 que vou trazer aqui no canal grande abraço fui